Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Te amo teu fulgo malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo o saca Saca, 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 saca Aquela chuta, mas não te pega de quatro Mato, 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 mato Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te arranjar pro beco e vou te botar Pum, 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 pum Botar pra mamar Hoje eu não vou te machucar, tá? 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 Sacogam, 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 que ralinha, busqueta Mostra pra mim que tu é faixa preta E bota a mão sofrendo que eu viro bandido Só cala o dentão acabando comigo Minha chota sentando em tua pica babando E pega de lá de pirocano, minha chota E baixa pra cima que a puta boca Eu tô tanto gostoso que eu sei que tu gosta Marca mais um 10 e me fode de novo Oi tu tá ligado, meu voto, querendo na via safando, sentando de tudo Eu tô te socando, botando, socando, você grita rindo, vou vou te botando Eu tô te socando, botando, socando, você grita rindo, vou vou te botando Eu tô te socando, eu tô te socando, eu tô te socando Eu tenho dia que ela me bate, eu tenho dia que ela me arranha É botada bruta na buzita da pera, tu vai vai É botada bruta na buzita da pera, eu tenho dia que ela me bate Tem dia que ela me arrasta, vai É botada bruta na buzita Na buzita da peranha É botada bruta na buzita da peranha DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? 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 Aí cê gosta, né?